Música 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 Ananama seu a trama de novo, de esta napa de um bolão o siê Tava a pele e me oprimiçou, mapa o siê me guarde é pra Ananama, o babo a sique, se a motel o matão, o que eu a ué tegei o ator E o que é a elabana o, nananamia e blana o alaibana o Mi guarde é, mi guarde é, mi guarde é, mi guarde é, mi guarde é Tava a pele e me oprimiçou, mapa o siê me guarde é, mi guarde é, mi guarde é Si mi guarde é pra, ananama se mi guarde é pra Ananama se mi guarde é pra, ananama se mi guarde é pra Papa a no be nois, tu uwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwekwek A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL